Deportes são muito importantes também. Não, com certeza, só para a gente realmente não tirar a importância que teve, como você estava falando, Adriana, do caso do Joca, mas que é algo que não é incomum acontecer. E eu estava olhando aqui as regras da ANAC e realmente parece bastante insuficiente, mostrando aqui que o que está escrito na lei é que, em caso de dano causado ao animal de estimação ou de assistência emocional no decorrer do transporte, o transportador aéreo deverá indenizar o passageiro nas formas elencadas aqui pela regra. Ou seja, muito pouco uma regra que, obviamente, é insuficiente. É vaga, falta clareza. É isso que o ministro está dizendo, que vai tentar deixar mais claro quando o senhor fala de governança, o senhor está falando disso. Mas eu queria só trazer outro tema para a gente falar também de projetos importantes aí do Ministério, Thaís. Tem uma questão só para eu poder complementar, só queria não passar batida nesse tema, porque não minimizar, de fato, nem na área econômica. Mas eu queria perguntar, ministro, uma questão que eu tenho certeza que tanto nossos ouvintes quanto nossos telespectadores aqui da Band News estão querendo entender por que está cada vez mais difícil viajar de avião. É caríssimo. Eu fui tentar fazer uma viagem. A gente sabe que em cima da hora é sempre muito caro, mas nem em cima da hora. Mas nem planejado ultimamente. Nem planejado ultimamente. Eu precisei fazer uma viagem rápida, enfim, rápida. Em um mês já estava aqui para o Rio de Janeiro, quase 3 mil reais. Queria que o senhor pudesse explicar em que pé andam essas negociações para poder baixar o preço das passagens aéreas. Bom, só na primeira etapa, respondendo, Adriana, a gente vai aperfeiçoar essa portaria, o decreto. A gente quer construir, de fato, uma legislação mais objetiva. Sem ter uma ideia, a gente tem mais de 50 anos de aviação no país. A gente teve a reestruturação de muitas companhias, mas nunca houve, nem por parte do Congresso, nem por parte da própria ANAC, uma legislação mais objetiva sobre esse tema da causa animal. Então, eu quero, eu já falei mais cedo com alguns deputados federais, com senadores que defendem dentro do Congresso essa agenda em defesa da causa animal para que a gente possa construir um caminho. Infelizmente, nós lamentamos profundamente, como eu disse no início, mas a gente tem que fazer, infelizmente, dessa tragédia, desse fato que ocorreu. A gente tem que ser um instrumento de construção de cidadania e eu tenho certeza que a gente tem que preservar no futuro muitos jocas no país. Segundo, em relação à questão do aumento das passagens. É importante registrar que nós tivemos um aumento das passagens no mundo por conta da nossa pandemia, que ainda é reflexo desde 2015, desde 2019 e 2020. Nós tivemos um aumento nas passagens aéreas no mundo em média de 15%. Quando você pega o valor da passagem no Brasil, nós estamos falando de uma média onde 80% da população brasileira, que está lá no portal da transparência, que poucas pessoas sabem disso, 80% das passagens são até R$ 800. Segundo, a média de passagens geral no Brasil, dos 100% das passagens no país, hoje está no valor de R$ 600,00, e o que é que acontece? A gente tem alguns voos, eu percebo que as companhias aéreas têm feito alguns programas de passagens a R$ 300,00, a R$ 400,00, a R$ 200,00, a R$ 500,00. Eu vejo muitas propagandas nesse sentido, mas a gente tem percebido voos, sobretudo Brasília, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, São Paulo, alguns destinos com passagens caras, que a gente tem tentado baixar. É importante que a gente faça uma reflexão que nesses três primeiros meses do ano, dados do Diese, dados da própria ANAC, mesmo o Diese sendo um retrato do momento, houve uma redução em mais de 12% das passagens em relação ao ano passado. O que tem ocorrido são passagens faltando 10 dias, que isso termina mais que dobrando. Então, a gente tem feito campanhas educativas para que os brasileiros possam comprar passagens com mais antecedência. E a gente tem pedido, tem conversado com as companhias aéreas para que dentro das possibilidades a gente possa ter uma diminuição no valor da tarifa no Brasil. Ou seja, não tem muito jeito, né? O que nos cabe... Não tem muito jeito, então. É só um pedido, né? Se as empresas quiserem ou se elas não quiserem, não tem o que fazer. Eu vou além, ministro. Aproveito aqui a deixa da Juliana, porque muito se falou, aliás, muitas notícias falsas circularam, inclusive, sobre o anúncio do projeto Voa Brasil, que iria garantir uma acessibilidade para determinados públicos. E houve um adiamento no lançamento. Tem previsão? Como é que isso vai sair do papel? Então, pelo visto, não tem jeito, né? Perfeito. O que é que a gente tem feito? Para você ter uma ideia, no governo do presidente Bolsonaro, não se teve nenhum apoio às companhias aéreas no Brasil. Os Estados Unidos, entre recursos do tesouro e crédito, aportaram 50 bilhões de dólares nas companhias aéreas. A Alemanha, 12 bilhões de dólares. A França, em torno de 20 bilhões. E Portugal, 2 bilhões. Nos últimos quatro anos passados do governo anterior, eu não quero fulanizar, eu faço política olhando para frente. Eu acho que o brasileiro precisa discutir, de fato, o Brasil e cada vez mais a gente poder avançar na agenda de coletividade, de construção coletiva, não se teve nenhum apoio de maneira mais efetiva. Então, as companhias aéreas no Brasil estão passando e passaram muita dificuldade. A gente tem cobrado, dentro das nossas possibilidades, até porque nós não podemos fazer uma intervenção no preço. A gente não tem como, juridicamente, fazer, de fato, isso, até por conta do livre, mercado. O que a gente tem feito é um trabalho de sensibilização e nós estamos trabalhando em três frentes de trabalho. A primeira, em relação à redução do QAV, que é o combustível da aviação. No ano de 23, em relação a 22, nós tivemos uma queda em mais de 15% no QAV. A gente tem discutido com o ministro Fernando Haddad e, na próxima semana, tem uma reunião sobre isso, a agenda de crédito, para ver como é que a gente pode, as companhias aéreas, comprar mais aeronaves, poder pagar dívidas, poder fazer a realocação de investimentos. Então, o Brasil está discutindo, pela primeira vez, uma agenda de crédito que a gente tem tratado com a economia e com o ministro mercadante no LAR, o ex-ministro mercadante e presidente do BNDES. E o terceiro ponto é a judicialização. Você sabe, Adriana, um dado que chama a atenção, o Brasil é o país no mundo que mais tem judicialização. O que é que significa isso? Dos 100% de judicialização no mundo, dos 100%, 70% está no Brasil. Por quê? Porque hoje o cidadão, por exemplo, o voo atrasou por conta de mau tempo ou porque teve dificuldades, de fato, de pousar por conta do tempo e tal, vai o cidadão, entra contra a empresa com a companhia aérea, termina ganhando essa ação. Então, as aéreas pagam mais de um bilhão de reais por ano de custos judiciais. E o que é que acontece? Hoje virou a indústria da judicialização. Hoje você tem alguns escritórios de advocacia no Brasil, que um voo atrasou 40 minutos por conta do tempo, aí vai o escritório de advocacia, entra em contato com o cidadão, às vezes até paga mil reais antecipado através de um PIX e ele espera seis, oito, dez, doze, quinze meses para ganhar das companhias aéreas oito, dez, doze mil reais. Então, virou a indústria que a gente tem tratado com o Supremo Tribunal Federal e com as aéreas buscando solução. Em relação ao Voa Brasil, esse projeto é um projeto de inclusão social da aviação brasileira. A gente não tem condições de viabilizar de um dia para a noite passagens a 200 reais. Nós gostaríamos muito, mas esse é um programa que não tem nenhum real do tesouro, não tem recursos, é do governo federal e vou dar um dado em primeira mão. A gente vai ter uma reunião na próxima semana com o presidente Lula. A gente elencou no primeiro momento 23, quase 23 milhões de brasileiros que farão parte do programa Voa Brasil. 22 milhões são aposentados do INSS, que ganham até dois salários mínimos, 22 milhões de brasileiros e 700 mil alunos do ProUni. Então, a gente espera, na primeira etapa do programa, atender essas duas categorias, dois setores da sociedade, para incluir esses brasileiros que não viajaram nos últimos dois, três, quatro, cinco, dez anos ou que nunca viajaram na aviação do país. Então, o olhar que a gente está tendo, Renan, é um olhar para a inclusão social da aviação do país. Então, é nesse sentido que a gente está estruturando o Voa Brasil. E eu quero publicamente agradecer às companhias aéreas.